Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um pão de cebola super gostoso, cheio de sabor para vocês. E para começar a gente precisa de uma xícara e meia de água morna, duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de fermento para pão, fermento de bolinha que a gente tem que ativar antes de começar a receita. A gente vai mexer e vai deixar aqui fermentando por uns 10 minutos. Assim que o nosso fermento estiver ativo, cheio de bolinha, bem espumoso desse jeito, vamos transferir tudo para uma vasilha. A gente vai fazer essa receita na batedeira para facilitar a nossa vida. Então transfere todo o líquido, vamos adicionar duas colheres de chá de sal Vamos adicionar também duas colheres de sopa de manteiga derretida. Eu estou usando manteiga sem sal porque aqui eu já tenho sal que eu adicionei anteriormente. Vamos adicionar também meia colher de chá de orégano. E para finalizar, a cebola picada. Usei meia cebola para essa receita bem picada. E é isso aí, agora a gente pode começar adicionando a farinha. Aqui no total eu vou usar 3 xícaras e meia de farinha, mas para iniciar eu vou começar com apenas duas. Então na tigela a gente adiciona as duas xícaras e vamos levar na batedeira para misturar tudo por alguns minutos. E gradualmente a gente vai adicionando meia xícara e batendo de cada vez. E você vai ficar com uma massa assim, elástica, levemente grudenta, mas é isso mesmo que a gente quer. Ela ficou bem homogênea, ficou uma massa bem boa. Vou raspar as laterais aqui só para juntar bem a massa no meio da tigela. E está pronto, gente. Agora a gente tem que deixar essa massa crescer. Vamos cobrir essa massa e deixar ela descansar por uma hora ou até ela dobrar de tamanho. Vamos untar uma forma enquanto o nosso pão está crescendo. Só margarina ou manteiga é o suficiente. E depois de uma hora a nossa massa vai ficar assim, ó. Dobrou o tamanho, ela está bem cheinha de ar e é isso que a gente queria que acontecesse. Agora o que a gente vai fazer? Vamos raspar, tirar tudo aqui dessa vasilha e transferir para a forma do pão untada. E a gente só vai tentar acertar o melhor possível para cobrir toda a forma. Novamente a gente tem que deixar descansando. Vamos deixar descansando agora de 30 a 40 minutos e vai ficar assim, ó. Quase cobriu toda a forma. Vamos então passar manteiga derretida por cima do pão. E não tenha medo de ser generoso com a manteiga. Eu gosto de passar bastante manteiga por cima do pão, que é para deixar um dourado bonito a hora que assar. E se você gosta de pão como eu, dá a dica para mim lá nos comentários. Se tem alguma ideia de alguma receita de pão que você queira assistir aqui no canal, fala para mim que eu vou tentar achar e fazer para vocês. E para finalizar, a gente vai decorar com cebola cortada em rodela. Guardei a outra metade da cebola que sobrou para fazer a decoração. E vai ficar muito lindo e é super fácil. Não tem erro, gente. Esse pão é maravilhoso. Vocês vão gostar, garanto para vocês. E enquanto você está aí vendo eu colocar a cebola aqui no pão, não esqueça, gente. Dê a curtida no vídeo. Tem uma ideia de alguma receita, pede para mim lá nos comentários que eu vou fazer para vocês. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Se inscreva para receber notificações de receitas como essas todas as semanas. E o nosso pão está praticamente pronto. A gente já pode levar ao forno pré-aquecido, 190 graus, por 35 a 40 minutos. E vai ser o ponto certinho para o nosso pão ficar perfeito. E está pronto o nosso pão. E olha, falei para vocês que ia ficar lindo, hein? Vou deixar ele aqui na grade esfriando um tempinho antes de desenformar. E para desenformar, super fácil. Como a forma estava bem untada, ele não grudou quase nada. Só estou passando a espátula aqui só para soltar rapidinho. E olha lá, gente. Muito fácil. Esse pão ficou perfeito. Parece que eu comprei na padaria, né? E eu vou mostrar para vocês como é que ficou por dentro ainda, né? Porque vocês têm que ver como é que fica esse pão. E olha. E olha lá, gente. Macio. Assou completamente. E agora eu vou comer um pedacinho. Eu já sei o gosto que tem, mas sempre tenho que provar minhas receitas para ver como é que ficou. Olha isso. Que fofura. E foi essa nossa receita, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam. Tenho várias outras receitas para vocês assistirem aqui no final. E vejo todo mundo na próxima. Eu vou lá comer o meu pão. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.